Olá, vamos dar início ao treinamento então. Capítulo 1, recuperando dados com a instrução SELECT. Arquivo capítulo 01, comando SELECT. Já presumindo que vocês já assistiram a videoaula de apresentação deste treinamento, e também a videoaula do preparação do ambiente para este treinamento. Vamos começar então, estou aberto aqui com o esquema HR, como eu mostrei para vocês na preparação do ambiente. Minhas tabelas do HR, vocês vão estar com essas mesmas tabelas aí. Certo? Então, vamos começar com o executando o comando SELECT. Vamos falar um pouquinho da história dessa linguagem. Vamos dar um zoom aqui. A linguagem Structured Carried Language, chamada SELECT, foi desenvolvida pela IBM Corporation. Em 1979, a Relation Software, agora a Oracle, que é a antiga Oracle, introduziu essa primeira implementação do SQL comercial disponível. Beleza? Hoje o SQL é aceita como uma linguagem padrão dos bancos de dados. Certo? Todo banco de dados você consegue dar em instituições SELECTs. Claro que algum banco, por exemplo, no SQL Server, no Firebird, algumas sintaxes, eles mudam para aprimorar dentro do que eles acham necessário e acaba mudando um pouquinho a linguagem. Mas ela é padrão para todos os bancos. Está certo? O que ela pode fazer, pessoal, essa linguagem? Consultar dados. Ok? Vocês vão consultar dados dentro do banco de dados. Inserir, deletar e atualizar linhas de uma tabela no banco de dados. Ok? Criar, alterar, renomear, deletar objetos do banco de dados. Nós vamos ver índice, view, sequence, que são todos esses outros objetos. Controlar acesso de usuários a banco de dados. Vocês vão controlar esse acesso a banco de dados. Dando os grants, fazendo só os roles. Ok? E garantir a consistência de leitura. O que seria garantir a consistência de leitura? Olha, eu estou atualizando uma linha e ninguém mais pode mexer nela. Só vai liberar essa linha na hora que eu dar um commit rollback. Certo? E garantir integridade de dados, né? Aquele esquema de relacionamento de uma tabela com a outra. Eu não vou apagar lá no cadastro um vendedor que possui venda já realizada. Ok? Então, com essa linguagem, você pode garantir muito recurso. E outros que tem aí, nós vamos ver dentro do nosso treinamento. Ok? Começando aí com o material, pessoal. Eu vou ser só pegar o site da Oracle aqui. Já estou lá no link. Ok? Só para demonstrar para vocês. Isso daqui eu já demonstrei no vídeo de apresentação do treinamento. Ok? Eu vou só reforçar aqui o conteúdo dessa prova. Beleza? Essa prova é composta de 11 capítulos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ok? E cada capítulo, nós estamos começando aqui, ó. Certo? Recuperando os dados com o comando SELECT. Tá certo? Então, cada capítulo eu vou entrar aqui para a gente seguir esse cronograma aí de treinamento. Beleza? Então, vamos dar início aí. Usando o SELECT, pessoal. Esquema HR. Vocês sabem que é o esquema HR, né? Eu já demonstrei no vídeo de apresentação. São umas tabelas que existem aí, que já é pré-definida do Oracle de instalação. Quem não tiver essas tabelas com instalação ao banco, tem vários escritos aí na internet. Só para buscar no Google o que vocês acham o esquema para criar essa videoaula. Para criar esse esquema, na verdade, né? Só confirmar se está gravando. Tá tudo ok. De vez em quando eu vou estar abrindo isso daqui só para confirmar como está a gravação. Certo? Então, vamos lá. Comando SELECT. Ele é emitido para você consultar informações. O asterisco eu trago todas as colunas da minha tabela. O FROM. De que tabela eu vou trazer os dados? Da tabela DEPARTMENTS. Então, vamos selecionar e vamos executar. Você pode executar esta query de várias maneiras. Selecionando ela e no SQL Developer executando a instrução. Ou você pode dar um CTRL ENTER e estar executando ela. Ok? E aí trouxe todos os dados da minha tabela DEPARTMENTS. Que é uma tabela de DEPARTMENTOS. Certo? Se eu quiser trazer só uns campos específicos. Como por exemplo, aqui está trazendo todos, né? Uma diferente... Um modo diferente de fazer o asterisco. É você trazer... Colocando todos os campos da tabela DEPARTMENTS. É a mesma instrução. Tá certo? Colocando todos os campos da tabela DEPARTMENTS. Ok? Outro exemplo aqui de um SELECT SIMPLE. Ele está dando SELECT Asterisco para uma tabela EMPLORIES. Que é uma outra tabela do banco. Ok? Que é esta tabela aqui agora. Certo? Vamos dar um SELECT. Vai trazer todos os dados do banco. Tabela EMPLORIES. EMPREGADO. Ok? A tabela JOBS. Mais um SELECT na tabela JOBS. Pansam aí. SELECT SELECT com JOBS. Todos os tipos de trabalho dentro da minha instituição. Ok? Aqui mudando um pouco. Especificando colunas somente. Você pode estar especificando colunas. Colunando SELECT. Aqui eu estou fazendo para todas as colunas. Que seria a mesma coisa com asterisco. Só que não é a mesma coisa, né? Lá no curso de TURNING eu vou brincar com vocês. Demonstrando que não usem asterisco. Ok? No curso de TURNING que eu tenho. Quem quiser acessar meu site lá para estar vendo. Eu mostro para vocês várias técnicas de otimização de queries. Ok? Vamos voltar. Então aqui eu estou especificando só duas colunas. A minha DEPARTMENTID e minha LOCATIONID da minha tabela DEPARTMENTS. Ok? Essa é a minha tabela DEPARTMENTS. Tá aí minha tabela DEPARTMENTS com as colunas. Só que eu quero só trazer minha DEPARTMENTID e minha LOCATIONID. Ok? Opa! Só está perdendo um pouquinho de conexão aqui com o banco, né? Na verdade, quando eu cliquei na tabela DEPARTMENTS, pessoal, ele abre a tabela DEPARTMENTS aqui. Ok? Por isso que deu esse gap aí. Certo? Então aqui vocês podem ver todas as colunas da tabela, dados. Isso eu expliquei na videoaula de apresentação. Ok? Vamos abordar aqui. Estou dando um gapzinho de conexão. Então, vou fazer o SELECT para trazer somente as duas colunas que eu quero. Tá aí. Ok? Duas colunas somente que eu quero da minha tabela DEPARTMENTS. Aqui, pessoal, vou estar falando para vocês um guia de comando SELECT. Decorem isso, que é pegadinha de prova. Ok? Guia comando SELECT. Não são cases sensitivos. Quer dizer, não fazem diferenciação de maiúscula e minúscula. Exemplo. Se eu vim aqui e colocar um SELECT com a letra minúscula aqui e executar a query, não vai fazer diferença nenhuma. No meu curso de TAN em SQL, eu ensino vocês a melhorar, a sempre padronizar um desenvolvimento. Sempre padronizar comandos com letra maiúscula ou letra minúscula. Nunca mudar porque pode influenciar. Numa leitura a banco, por exemplo, esta query aqui não é a mesma coisa do que esta query. Os seus dados podem ser o mesmo. Ok? Mas na hora que eu ensinar vocês a trabalhar com TAN em linguagem, vocês vão ver que não é a mesma coisa. Você pode perder performance com isso. Ok? Bom, mas o foco agora não é falar sobre isso. Ele está falando que eu posso fazer o comando SELECT tanto maiúsculo como minúsculo que ele vai me mostrar a informação. Ok? Não é case sensitive. Está certo? Mas padronizam, tá pessoal? Tentei padronizar ao máximo. Vocês vão ganhar performance lá na frente com isso. Quando eu explicar o plano de execução de uma query. Está certo? Segundo item aqui, podem ser colocados em uma ou mais linha. Você pode dar ENTER e quebrar ele para outra linha. Ok? É melhor fazer assim para você ter uma visão estética melhor. Isso não provém performance, mas é melhor você ter as suas cláusulas quebradas para uma visão melhor de estética. Certo? Outro clique importante aí, não podem ser abreviados. Comando, instrução, não pode ser abreviada. Se eu quiser fazer isso, não existe isso. Ou é o nome dele ou não é. Ok? Ou é o nome dele ou não é. Está certo? Cláusulas geralmente são colocadas em outras linhas. Olha o exemplo aqui. Cláusulas. Geralmente a cláusula from é colocada em outra linha. Ok? Identação, pessoal. Identação é usado para melhorar a estética do código. Aqui eu identei o código. Olha só. Vou dar um tab. Olha, eu identei o código. Eles estão com os mesmos espaçamentos de um tab. Então é uma identação legal que eu estou fazendo com a minha instrução select. Vocês vão ver que identação vocês vão usar bastante na hora de fazer subqueries. Vou ensinar para vocês a fazer subconsultas no banco. Ok? Como melhora bastante a identação. Deixa eu ver se dá para mostrar alguma coisa aqui para baixo de identação. Olha, aqui eu identei o código. As minhas colunas todas estão aqui e não estão aqui embaixo da minha coluna query essa linha. Então eu dei uma indentada, né? Alinhei todas certinho. Para quem já vem de programação sabe que tem indentação, né? Indentar o código. Vamos continuar aqui. No SQL Developer, pessoal, é opcional você terminar a instrução com o ponto e vírgula. Ok? No SQL Plus já é obrigatório você estar fazendo isso. Ok? Vamos ver um exemplo. Aqui eu posso tirar meu ponto e vírgula e executar minha query. Ok? Vai dar o mesmo resultado. Certo? Agora vamos ver no SQL Plus. Para acessar o SQL Plus, pessoal, vocês vão iniciar vocês. Programas. Oracle Database. Teja Express Edition. Vamos executar linha de comando SQL. Clica aqui. Ele vai abrir para você o SQL Plus do Oracle XZ. Ok? Eu estou dando treinamento no Oracle 10G falando que é um treinamento do Oracle 11G. Mas não tem problema. Eu poderia estar até dando treinamento no Oracle 9i. A linguagem é a mesma. Não vai ter interferência de comandos. Ok? Então, esse é o SQL Plus. Ok? Nós vamos brincar muito com o SQL Plus. O módulo 2. A gente instala o banco tudo via. Por comando Linux. Faz muita configuração. Start ao banco por aqui. Tá? Então, o módulo 2 tem um treinamento. A gente usa muito o SQL Plus. Vamos ver se eu já estou conectado. . . Eu ainda não estou conectado. Então, vamos conectar. . . . . . . . Vou conectar com o usuário HR. . . Estou conectado com o usuário HR. Certo? Vamos dar uma Selecter em cima, agora. Opa! . . . . . . . . . posso dar um enter, ó, pra identar Employees ok? Não vou desligar o ponto em vírgula ele me pede o ponto em vírgula agora me trouxe os dados da tabela Employees ok? então, é uma sempre uma atenção, pode ser pegadinha de prova, isso daqui tá? Podem fechar os arquiteturas aí beleza? vamos falar um pouco de cabeçalhos, tá? isso daqui pode cair perguntinha de prova nisso no SQL Developer, pessoal, quando você faz um select, o que é o cabeçalho? é essa coluna aqui, ó isso é o cabeçalho ok? então vocês tem que decorar isso daí no SQL Developer, o cabeçalho é em linha da esquerda e tudo é mostrado em letra maiúscula, ok? no SQL Plus, que é a ferramenta que eu mostrei pra vocês agora há pouco o carácter e data são alinhados à esquerda mas os números, quando o campo for número do tipo número ele é alinhado à direita então grava isso que vai ser pegadinha de prova pegadinha de prova, ok? e são mostrados todos em maiúsculos também então só fica atento a esses dois itens aqui, ó no SQL Plus ali no SQL Plus eu nem vou mostrar isso agora porque eu vou mais pra frente ensinar vocês a formatar saídas de relatórios agora não vai dar pra mostrar muito ok? mas mais pra frente vocês podem voltar e fazer esse teste aqui tá certo? beleza, pessoal vamos pra outro tópico aqui que é usando operações aritméticas tá certo? no select você pode utilizar operações aritméticas que é isso daqui, ó vamos executar a primeira query vou fechar aqui então eu fiz uma consulta onde eu peguei uma coluna salary e fiz ela mais 300 somou 24 mil mais 300 24 mil e 300 ok? aqui só um exemplo continuando com funções aritméticas, né com o select você tem esse select fazendo essa ponta aqui mas você tem um outro select agora com uma regra de precedência um parênteses você força uma regra de precedência vamos executar os dois vocês vão ver que vai trazer dados diferentes olha só essa primeira query vamos pegar o king 24 mil 20 288 100 ok? agora vamos executar esta query que é a mesma coisa eu trouxe dados diferentes para o king nesse resultado aqui ó por quê? você executou a query e colocou uma regra de precedência olha eu quero que execute isso daqui em primeiro lugar e depois faz vezes 12 aqui não ele fez 12 vezes salary e depois somou mais 100 ok? tranquilo isso né pessoal? aqui pessoal tem uma query com erro que eu deixei aqui preparado para vocês eu não vou mexer nela agora porque ela está com erro tá certo? eu não vou mexer com ela agora vou voltar nela assim mostrando valores nulos vamos selecionar a query ok? o que é o valor nulo numa query pessoal? é quando ele não tem nada ok? pessoal o valor nulo ele é diferente de zero ok? a partir do momento que você inserir um valor nessa linha aqui mesmo que for zero você for lá parar e deixar vazio ele não é mais nulo ok? tomar cuidado com isso certo? agora aqui definindo nome para colunas ok? pessoal esse item aqui eu já falei para vocês podem apagar esse item vou até tirar daqui já falei para vocês esse item aqui aqui eu ia dar uma parada no módulo eu dei uma parada para mostrar para vocês recursos do SQL então vamos lá vamos abrir o SQL novamente executar linha de comando vamos dar um conectar com o usuário hr bar hr ok? estamos conectados certo? vamos fazer um select qualquer from employers ok? ponto e vírgula para ele ser executado ok? e vamos dar um enter vai trazer todos os dados da tabela employers no windows como é o windows a gente tem esse recurso aqui de trabalhar dessa maneira certo? aí você volta né? e apaga ah, eu quero ir dar departments agora olha lá todos os dados da tabela departments ok? é existe um comando chamado list ele mostra o teu último select executado tá certo? por que eu estou mostrando isso? porque se você tiver no ambiente Linux você não vai ter essa função de seta aqui você não vai ter esse recurso ah, tem uns programinhas que você instala que você pode até ter mas quem utiliza o Linux usa o comando list ele mostra a tua última query ser executada ok? certo? então ele mostra para você aqui eu já dei até uma adiantada na query tá? para vocês verem ó comando list você vê a sua última query ver a última query ok? eu dei um list de novo para ver a query de novo só que agora eu quero mudar eu quero que só lista nessa minha imagina se é uma query gigante pessoal gigante mesmo e você quer que muda eu quero que em vez de aparecer todos os dados da minha tabela apareçam somente o que? o meu departamento name então existe o comando c que é change barra o asterisco que eu troco por departamento name ok? e aí ele vai alterar a minha query certo? alterou a minha query né? era o asterisco para departamento name e agora para mim executar só um barra executou novamente agora minha query só trazendo o departamento name tá certo? tá aí toda a instrução para vocês verem ok? no módulo 2 pessoal no módulo de turning tá vendo? o curso eu ensino muitos recursos para utilizar o SQL Plus no Linux ok? vários recursos aí tá certo? tem uma paradinha aqui para mostrar esse recurso certo? aí no script de vocês apagam aquele script que eu tinha colocado uma coisa que eu já falei tá? vamos lá usando o nome para colunas outro recurso aí que você pode estar utilizando vamos executar a query e vamos analisar ela olha só eu quis mudar o nome da minha query para mim em minúsculo ok? só que olha o que aconteceu não mudou ele continua maiúsculo para o default as colunas vão trazer cabeçalhos em maiúsculo a não ser que eu utilize aspas duplas se eu queria mudar algum tipo de formatação se eu vier aqui digitar name com letra maiúsculo executar beleza se eu digitar name underline total e mandar executar olha lá embaixo o resultado nomeou por quê? tudo maiúsculo agora se eu quiser alterar o formato da da minha é do meu cabeçalho que não seja maiúsculo eu tenho que usar aspas duplas ok? vamos ver aqui olha lá se não mudou agora ok? ah, no dia a dia pessoal às vezes você nem vai se preocupar com isso mas isso é itemzinho de prova ok? tomar cuidado muita atenção mudou ok? o as pessoal ele é opcional se eu quiser colocar ele ou maiúsculo ou minúsculo ele é opcional olha só vai mudar a mesma coisa ele é extremamente opcional eu utilizo muito ele por uma questão de estética de de sintaxe ok? aqui mostrando o as né? mostrando o as aqui nessa query vamos analisar ela tá aí ó a query ok? vamos ver outra query aqui ó olha só ele tá querendo botou um apelido de coluna start date vai funcionar esse apelido aqui? apelido do cabeçalho pra mudar a nomenclatura? não mudou olha só pra mim mudar eu teria aqui colocar aspas colocar um pra vocês verem agora vai funcionar olha lá agora mudou ok? grave nisso que pode ser pegadinha de prova ok? vamos salvar aqui script agora pessoal vamos falar sobre concatenação é eu juntar uma coluna em uma outra coluna na mesma linha a ideia de concatenação é isso e eu utilizo o que pra juntar? duas barras verticais ok? vamos executar pra ver como ficaria a query aí vem a query e mostra pra você que juntou aqui seria a divisão delas ó king com other press juntamos as colunas você pode colocar também uma literal pessoal o que que é uma literal? é uma é uma qualquer string de caractere data que você vai colocar no meio de uma instrução select olha só ficou melhor agora com a vírgula né? vamos ver melhorou coloquei olha a sintaxe pra aparecer dessa maneira aqui aqui uma outra que eu preparei pra vocês fazendo um monte de plantando tudo né? vocês vão ver no meu módulo de TAN curso de TAN de SQL que as vezes usar esse recurso trazer dados pra uma mesma linha você pode ganhar performance numa instrução ok? mas isso é lá na frente no curso de TAN que eu tenho então ó concatenaou tudo numa mesma linha beleza? aqui só definindo né? o que que é essas literais um literal é um caractere número ou data que é incluído dentro da instrução select datas e caracteres são obrigatórios o uso de aspas simples números não precisam usar aspas simples vamos ver olha o exemplo aqui ó eu vou usar aspas simples por que? é um caractere vamos executar ora lá o is a é o que eu passei aqui por dentro ok? ok a próxima query vamos analisar a query aqui está mostrando aqui está mostrando eu posso estar utilizando esses caractere dentro da minha da minha query do meu apelido aqui na verdade eu não estou fazendo concat nada só estou me mostrando que você pode utilizar esse caractere aqui dentro caracteres especiais ok? essa função dessa query só que está fazendo isso beleza? operador que pessoal faculdade eu acho que não mostra isso o que é o operador que? vamos supor que você queira fazer a seguinte query olha só vou dar um control c na query trazer ela para baixo aqui e vou dar um control v nela aqui e você queira colocar departamento vai ser concatenado a ideia é a minha query e esse campo vai ser concatenado com departamento aí eu quero que minha frase continue it is manager id ok? então vamos alinhar dessa maneira aqui para ficar melhor vamos executar com ele só para ver se está ok então o que acontece você colocou lá o seu departamento e você vai concatenar com o que? você quer que tenha nesse it is manager uma coisa escrita você está querendo escrever isso daqui você quer que tenha aspas simples só que aspas simples pessoal o oracle entende que é o que? o início ou o final de uma literal então ele vai dar pau se você fizer isso olha só se você fizer da maneira normal olha eu fiz da maneira normal olha o que ele entendeu aqui comecei a aspa fechei a aspa o comando normal só que eu coloquei uma outra aspa aqui porque eu quero que tenha esse aspa s ok? então olha como ficaria a query sem o operador que vamos executar olha só ele comentou um monte de código ele comentou não ele botou um monte de string literal então o que vem para arrumar esse nosso operador que você coloca o que aí você abre o início da sua string e fecha o início da sua string o final da sua string você abre um ponchete isso é padrão fecha um ponchete e aí você coloca a sua string sua literal vendor id ok? e aí você consegue ter esse resultado na query você passou uma literal dentro do teu comando sem o oracle entender que essa literal que essa literal aqui é o início ou o final para si incluir literais ok? vamos apagar essa query aqui vocês passam aí né? estou fazendo aí ok? salvar aqui então tranquilo que é operador Q né pessoal? vamos falar do comando distinct um pouco agora tá certo? comando distinct vamos dar essa query aqui para analisar a query olha só trouxe dados repetidos só que de repente você não quer ver dados repetidos você quer saber eu quero saber quantos tem mas eu não quero que me apareçam os repetidos então você utiliza o comando distinct você não traz mais informações repetidas deixa eu melhorar o script aqui vocês vão fazer essa alteração também aí vamos colocar isso daqui aqui embaixo ok? se já não tiver façam isso daí não trouxe mais 90 trouxe uma incidência só não trouxe mais repetido como estava anteriormente ok? vocês tem que tomar cuidado pessoal com esse comando distinct é na verdade aqui eu só quis eu errei na query eu já tenho ela aqui pronta aqui eu só estou querendo mostrar o distinct em outra tabela só o distinct em outra tabela na verdade aqui eu estava executando essa query aqui que ele queria executar vamos executar distinct você tem que tomar cuidado com esse comando distinct no módulo de time de banco eu ensino vocês a analisar o plano de execução uma query sendo distinct me deu custo 3 ok? agora uma query usando distinct a mesma query usando distinct opa me deu custo 4 isso que é uma tabela pequena e campos pequenos agora você imagina uma query que está trazendo 700 mil registros tá certo? no meu curso de Turing eu ensino vocês a analisar o plano de execução dessa query eu vou mostrar aqui vou mostrar aqui pra vocês um for ok? se vocês quiserem fazer aí select this query prontu essa é uma maneira de analisar dbms underline xplan ponto display essa é uma maneira de analisar um plano de execução eu vou explicar tudo pra vocês isso no curso de Turing módulo 2 também eu entro dentro de alguns aspectos de Turing de Oracle de como a sua instância dicas de parâmetro de banco pra melhorar a performance e tudo mais tá vendo? aqui é um xplanplay da sua query ok? então no módulo 2 eu mostro pra vocês como tá analisando toda essa estrutura aqui curso de Turing no módulo 2 eu entro em alguns aspectos também alguma coisa eu mostro de Turing mais relacionado a a nossa a nossa instância em si mas vocês vão entender tudo que é esses dados aqui e esses métodos de acesso ok? então só uma pincelada aí pra vocês no que é isso tá? pode apagar o script aí certo? aqui um outro exemplo do distinct né? vou mostrar pra vocês aí ó na outra tabela tem outra tabela aí pra dar um distinct certo? e mais um comando aí que é pra finalizar o capítulo se eu quiser ver a estrutura da tabela sem estar tendo que clicar aqui e tá vendo por aqui ok? tô lá no SQL Plus e quero ver a estrutura ó dessa me mostrou a estrutura da minha tabela se eu ir lá pelo SQL Plus também posso ver pelo SQL Plus então o mesmo comando ó aqui executar a linha vou esperar ele abrir vamos lá com hr barra hre que é o usuário esquema tá conectando e eu posso dar um dessa ok? tá aí a estrutura da minha tabela ok? módulo 2 pessoal a gente usa muito SQL Plus pra ver várias livros várias várias dicas aí pra você estar manipulando dados objetos ok? bom pessoal aí chegou no fim desse capítulo ok? capítulo inaugural aí simples eu tentei mostrar bastante coisa aí foco no que tá comentado lá porque pode que aí perguntinha de prova ok? o que eu recomendo vocês agora é revisar essa aula refaçam meus scripts tentem sempre não ficar selecionando meus scripts tá digitando pra gravar essas informações ok? tem uma coisa que eu deixo lá no meu site que é gratuito isso pra todo mundo ok? vamos estar acessando meu site aqui configurado com o google aqui pedra carvalho .com.br ok? lá no meu site eu tenho o menu Oracle certo? menu Oracle eu tenho pessoal aqui preparado umas nessa região aqui ó tá faltando eu fazer só o capítulo 10 e 11 na hora que vocês adquirirem essas ideolas já vai tá pronto ok? são simuladinhos que eu preparei 10 questõezinhas 5, 8 pra só ter certeza que vocês estão acompanhando bem o curso então você pode fazer um pdf você vai baixar um pdf ou você pode fazer online você clica aqui você vai carregar um keys creator que eu tenho você vai colocar seu nome seu e-mail pode colocar no Brasil também se você quiser ser oculto aí dá um start e aí você começa a responder umas questões que eu fiz vamos dar umas 10 questõezinhas aí no final você tem seu score ok? vamos voltar aqui vamos voltar no Oracle aqui só pra não confundir tem alunos que se confundem eles são um online ou eles são um pdf ok? beleza? vamos voltar pro script aqui pessoal botei um exemplo de uma questãozinha de prova olha a prova ela é bem detalhista ok? vamos descomentar esses dois aqui e aí tá perguntando qual dos dois qual está tenente da sintaxe não retorna o que você quer e aí você faz esse select aqui você analisa o select claro você não vai ter você vai ter que aprovar questões né? como vocês viram lá na videoaula de apresentação você não vai ter uma estrutura dessa pra executar a query você vai ter que olhar e bater o olho e saber você executa todas as queries e tá tudo certo olha só você olha as queries e fala nossa tá todos os meus selecções é funcional só que ele para qual não vai trazer o resultado esperado ok? aí você começa a analisar você bate na letra C olha aqui last name o meu employer tá com letra maiúscula primeira ele quer que seja maiúscula e instante minúsculo ele não tá em aspas duplas então essa query aqui ela não vai te trazer o resultado que você queira porque eu forcei eu forcei aqui ter esse cabeçalho e não apareceu então tem várias situações na prova que você vai olhar e você vai ter que ter um olho detalhista um pouco aqui eu botei um exemplo bem simples ok? mas lá na prova você vai ter que ter um olho de Dr. House pra estar resolvendo isso daí ok? bom pessoal então finalizando aí a aula abraços e bons estudos ok?